faz tanto tempo que eu não converso com magrela eu acho que eu vou dar uma ligadinha para ela para saber como é que é das coisas com ela e com o tinhão alô e aí magrela como é que vai as coisas por aí mulher que tá bem só tirando o que o tinhão fez aqui vamos sentar um pouquinho aqui pra gente conversar oxi o que o tinhão fez mulher minha irmã e ele não trocou a santinha a pouca beleza é aqui que eu peguei uns cavalos com cigano mas magrela esse tinhão é doido vici não é tanto que eu queria me vingar do tinhão por causa disso pois magrela tu faz assim tu marca um encontro com o tinhão diz que eu sou tua prima de Pernambuco tá louca pra conhecer o mato do Maranhão mostra uma foto de como eu sou ele vai ficar interessado né então na hora do encontro tu coloca uma mulher bem feia pra ele quebrar a cara direitinho minha irmã eu vou e depois vamos fazer isso agora é mulher me conta o que foi que aconteceu o que mulher o tinhão trocou pra sentar aqui o tinhão trocou a santinha a boca beleza e a Kika pelo um cavalo mulher marro e cigano marro e cigano e a magrela quer dar um troco no tinhão mulher ai veio uma amiga da magrela muito bonita toda saradona mesmo do corpo lá do Pernambuco só que na hora eles vão trocar a mulher eles vão dizer que a mulher é bonita mas eles vão botar uma feia no lugar no lugar mas a mulher é bonita mesmo mas na hora eles vão trocar a mulher vão botar outra no lugar pra encontrar a magrela essa é feia a magrela que veio de lá é linda toda saradona mesmo bonitona mesmo que veio só que na hora eles vão trocar eu vou botar outra feia no lugar pra segurar a magrela e é pra nós vamos ajudar ela mesmo mas nós vamos ajudar ele a dar um troco ali lá que ele merece merece pegar o troco porque vou vender as bichinhas vou vender as mulher lá agora ele merece mesmo eu não consigo apanhar um coco quer que eu pegue o coco pra você meu amor? iiii apanha vou apanhar então aqui ó obrigado porque você não pode estar fazendo esforço iiii por quê? porque sei lá ei bora dar uma namorada escada e é o que? sai daqui o que que disse que eu quero namorar contigo? bora dar uma namorada escada não é que bom é só um coco mesmo que você quer ah ei deixa eu te falar quer dar uma namorada comigo? eu vou te dar um beijinho só deixa eu te falar não tem? tu vai lá um de tião diz não tem aquela minha prima que vem de Pernambuco diz que ela vai estar esperando ele lá naquela cozinha lá não tem? naquela casa lá e aí depois tu me preocupa mas vai dar um beijinho mesmo? só um depois que tu fizer isso tudo e diz que é de noite tá? mas eu vou voltar pra cobrar meu beijo meu amor sai daqui ai quem disse que eu vou dar um beijo nesse menino? ainda tem o tio que vai ser enganado né? óbvio ele vai pensar que a menina vai estar lá bom mas é cada um deixa aqui olha aqui é bonito né? uma roupa de pintoca aqui ó é doida vai levar pra mim vou aproveitar que não tem ninguém aqui e vou levar essa roupa é pra mim opa bonita a gente é doida e aí menino tu vai roubar minha roupa é? não eu pensei que não era tua não tá aqui essa roupa ai ó você é doida tu quer roubar? eu tava tomando banho ei tio a magrela quer falar contigo tio é eu lá quero falar com a magrela fosse meio da gordinha agora a magrela você tá ficando é doida ei tio eu não acredito que tu trocou as meninas no cavalo não quem menina de quem? tu trocou aqui com a santinha a pouca beleza no cavalo tio ó eu troquei troquei e eu fiz uma mau troca porque o cavalo comia demais eu soltei ele dentro do mato ele foi embora por que tu soltou tio? porque ele comia demais eu não tenho comida nem pra mim quanto menos pra cavalo que é doida ei tio e cavalo de cigano eu não quis a magrela quer falar contigo e onde que essa magrela tá? ela tá lá na casa dela lá lá pela casa da roça é e tu queria roubar minha roupa seu ladrão doida eu vou ficar banhando aqui vai faz o que tu quiser tio Léo doida e vai até o chão 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 e ae magrela e ae tio rapaz o menino falou eu tava no rito muito bom e o menino falou tu queria falar comigo e tia tudo viu aqui camarrar a santinha e a pouca beleza? rapaz não vi não tem certeza que não mas moço não vi nunca mais tem certeza absoluta é mas é isso que eu queria falar contigo eu tinha tava chegando a firma minha rosa linda de Pernambuco aí ela queria conhecer alguém daqui sabe? rosa linda quando chega muito assim coisa muito dada assim é porque é feia de uma rosa linda se fosse rosa feia acho que seria bonita agora olha aqui ó vou fazer daqui ó aqui ó aí ó o papai essa daí é? é pois ela é linda mesmo sou e ela quer conhecer alguém daqui é? é porque ela tá vindo pra cá sabe? pronto apareceu a pessoa pra conhecer ela sou eu e tu quer tia? eu quero mas na hora porra ela vai chegar aí e eu falo contigo aí ó é gotê doida bonita mesmo sou porra eu quero ela na hora que chegar tu pode me avisar que eu vou ficar com ela vou te procurar pois pronto era só isso que tu queria comigo mesmo era era mas vamos ouvir isso pessoal e não viu? tá dá a dor eita que tia caiu direitinho pra ver ele vai dar certo vem o que a Rosalinda falou ele caiu direitinho ó isso é minha água catiroba anda mais rápido bicha é rego ó mas não anda é aqui ó é bem por aqui vem bora vem anda tu nasceu foi de 4 meses foi? ó ei catiroba ó a magrela marcou aqui pate vim com o tio aqui pate fazer um negócio lá eu sou vini porque eu quero um pago eu quero meu dinheiro na hora que terminar eu quero meu dinheiro porque eu não sou de programa eu sou vim fazer e o tio tava no dia o tio vai vim não sei que hora mas ele vem o tio vai vim não sei que hora mas ele vem já vira de costa aqui ó vira de costa que ele vai me sobe que você quer virar de costa eu vou ficar por toda ponta porque ele vai pensar que é uma mulher bonita perfeita depois tu pega nem afeta o magrela que as preta o a carne é veste lá por dentro dos outros pô gente vai 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 eu que não vou ganhar essa grana essa instrução da magrela então é tempo que eu quero ganhar uma nota do lição não pode ser feitinho 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 peraça esse demônio hein não parece com a foto do instagram não rapaz mas vai tu ver o diabo hoje eu me dou beijo o lelel ai esse tião demorou coisa ridícula meu Deus do céu mas é tu mesmo que vai vem cá mulher do estragã tira ai o diabo é isso pois vem tião tu pensou que era do estragã é tião olha quem que ta falando com a tira o diabo coisa mais ridícula sua o que fizemos eu foi eu se lascou tião tu se lascou dessa vez e a magrela agora se tu tem mulher bonita que é tião agora tu tem que ter a catiroba porque a catiroba ta no cutuque menino pois vem não faz essa cara não tião é tu mesmo vem é tião faz tu mesmo então é caça sanagem que diabo credo o tião não perde uma ai tião é é porque aqui tu ta botou o saco na minha cara em cretino é doido olhando pra moito olhando pra tua cara melhor olhar pro satanagem meu filho que eu ponha a cara não vem coração sou gostosa vou me levar pro mato do jeito que tu quer não bora não tem a mulher do instagram vai tu mesmo só me leva pro clubeiro sou que chão que eu ponce velha azt a jany開始 fazer